Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Sei que muitos de nós já se fizeram essa pergunta. Quando algo triste acontece em nossas vidas, normalmente nós nos questionamos Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? E pode parecer que não há um motivo, mas essa razão existe? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje vou explicar por que acontecem coisas ruins com pessoas boas na visão do budismo. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Buda ensinou uma verdade sobre a vida. Ele disse que nem tudo está sob o nosso controle. Na verdade, se nós formos observar atentamente, praticamente nada está sob o nosso controle. A vida é imprevisível. Nós não sabemos o que vai acontecer no próximo momento, nem mesmo no próximo segundo. Ninguém sabe. A nossa própria vida, enquanto seres vivos, é algo incerto. Não sabemos quando vamos perder a nossa vida. Ninguém conhece a data exata em que vai deixar este mundo. Então, existe um grande mistério sobre o futuro. Quando coisas tristes acontecem em nossas vidas, é natural lamentarmos. Temos uma grande sensibilidade para o lado negativo da vida. Enfrentamos muitos problemas e, em tempos difíceis, tendemos a remoer as memórias dolorosas. Mas o que devemos fazer para eliminar essa negatividade é focar no lado positivo da vida. Há muitas razões para sermos felizes. Mas, muitas vezes, deixamos de lado todas essas coisas boas e focamos apenas no negativo. E é por isso que tantas pessoas no mundo estão constantemente lamentando pequenos problemas. Quando, na verdade, têm milhares de razões para serem felizes. Para escapar da negatividade, o que devemos fazer é sempre focar nas coisas boas da nossa vida. E também da vida dos outros. É assim que nós conseguimos transformar o nosso pensamento de negativo para positivo. Nós podemos nos considerar boas pessoas e esperar que coisas boas sempre aconteçam conosco. Mas a vida tem os seus próprios caminhos para nos ensinar algumas lições. Sempre haverá tempos difíceis e também momentos felizes. A vida é como um livro de aventura. Quando nós lemos um livro, nós passamos por capítulos tristes e alegres. Se você parar de ler o livro só porque encontrou um capítulo triste, você vai perder a essência completa da obra. A vida é assim também. Ela tem capítulos tristes e alegres. Se pararmos nos capítulos tristes da nossa vida, nós nunca teremos sucesso em nada. É por isso que dizem, se você focar na dor, vai começar a sofrer. Mas se focar na lição, vai começar a crescer. Quando a vida te ensina lições difíceis, não transforme esses problemas no seu destino final. Você vai crescer através daquilo que você enfrentar. Buda nos disse que tudo aquilo que está sob o controle de outros é sofrimento. Não podemos esperar que tudo aconteça de acordo com os nossos desejos. Porque algumas coisas estão sob o controle de outros. Se você espera que apenas coisas boas aconteçam, você vai acabar exausto e cansado. Não espere que a vida seja sempre perfeita aos seus olhos. Aceite a impermanência de todas as coisas. Nada é estático ou permanente. E isso inclui tanto os momentos felizes quanto os tristes. Experiências negativas são parte natural da existência. E nem todas são punições. Muitas situações são até mesmo oportunidades de amadurecimento. Muitas vezes é nessas situações de sofrimento que nós amadurecemos. Ficamos mais maduros, mais sábios, mais fortes. E de olhos mais abertos para certas situações da vida. Outro ponto que deve ser refletido é que não existe um eu que seja permanente e imutável. Isso é uma ilusão. Todas as pessoas tomam atitudes que podem ser vistas como boas ou ruins. Categorizar as pessoas como boas ou más é algo simplista. Porque não reflete a complexidade da natureza humana. No Brasil nós temos mais de 200 milhões de pessoas. E se você perguntar a cada uma se ela acredita que merece ir para o céu. Você pode acreditar que quase todas as mais de 200 milhões de pessoas responderiam que sim. Praticamente todas as pessoas tendem a se considerar boas pessoas. Então praticamente todas poderiam se sentir injustiçadas quando algo de ruim acontece. E mesmo aquilo que é considerado ruim pode ser visto sob outra perspectiva. Vou mencionar um exemplo real que aconteceu com uma amiga minha. Há alguns meses ela foi demitida do seu emprego. Uma situação que naquele momento ela considerou ruim. Ela morava em uma cidade menor e não conseguia uma recolocação na sua área. Então ela enviou currículos para cidades maiores. E ela conseguiu emprego em uma cidade maior. E após ser contratada por essa nova empresa. Alguns meses depois ela passou por um grave problema de saúde. E felizmente ela estava nessa cidade maior. Que tinha um hospital com especialidade nessa questão. A minha amiga precisou fazer uma cirurgia cardíaca. Que não teria sido possível se ela ainda estivesse naquela cidade menor. Então eu te pergunto. Será que a demissão dela naquele outro emprego foi algo tão ruim assim? Para o budismo existem coisas que vão além do nosso entendimento. Dentro de uma longa cadeia de causa e efeito. Também conhecida como lei do karma. O fato é que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Mas coisas boas também acontecem. Quando algo ruim acontecer. Mude o foco da negatividade para a positividade. Olhe para o lado bom da vida. Existem muitas coisas que podem te fazer feliz. Todos têm um lado positivo em suas vidas. E o segredo para uma vida bem sucedida. É focar nessa positividade. Quanto mais você se concentra no positivo. Mais feliz você se torna. E também mais capaz de enfrentar e superar os desafios. Portanto foque no positivo. E não espere conseguir ter controle de tudo o que acontece. Se você chegou até aqui. Escreve nos comentários. Agora eu consigo entender. Agora eu consigo entender. Te convido novamente a se inscrever no canal. Porque toda semana tem saído novos conteúdos. Aqui no canal eu já tenho dezenas de outros vídeos que podem te ajudar a desbloquear a sua vida. Eu recomendo que você faça a maratona na playlist. Na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até. Tchau. Tchau.